Música Meus amigos, eu me encontro aqui no mutirão de Catur de Abrantes em Camarçari Aproveitando aqui, já que a gente vê o retorno A população não se deu e está cobrando da CLN, da Prefeitura de Camarçari A mudança do que, minha rainha? Da passarela O que aconteceu? Botaram aquela passarela lá? Nós estamos aqui na entrada principal aqui da mutirão Por que não colocaram aqui? Eu não sei por que não colocaram Botaram uma passarela lá embaixo A travessia dos alunos é aqui Os alunos tem que andar isso tudo Aí ninguém vai por lá, arrisca a vida aqui na pista E atropela, e o povo ainda é errado Para você ver, olha onde está aquela passarela lá Além da outra que está lá embaixo Bem complicado Rapaz, depois fecharam isso aqui, o retorno Por favor, mostra aí Olha o retorno aqui, fechado Fecharam esse retorno aqui Pode apontar para o lado de lá, descendo Olha o retorno como fizeram Tem um retorno como esse, igualzinho Antes do pedágio Então não existe nenhuma desculpa Por que fecharam esse retorno O que você tem a dizer Para a prefeitura de Camarçari Para o senhor prefeito Alinaldo Entender, parceira Eliane Com relação a essa passarela Eu queria parabenizar ele Por esquecer mais uma vez o bairro de mutirão Se você disse o que Atenção prefeito Alinaldo Você está falando o que aí Eu estou parabenizando o prefeito Alinaldo Por mais uma vez esquecer o mutirão Eita, meu amigo Você também é contra aquela colocação da passarela Por favor Chega aqui a Branca do Batatinha Com certeza absoluta Porque isso aí é errado Está erradíssimo isso aí A coisa que está fazendo isso aqui está errado A mesma coisa é isso aqui O veadruto aqui Essa passarela aqui O retorno O retorno é lá embaixo Enquanto a pessoa vem para ler aqui Não tem como A pessoa tem que ir lá embaixo E voltar de novo para fazer o retorno Pois é, a Branca do Batatinha Atravessando as fronteiras Para poder manter você bem informado, meu amigo A gente mostra aqui Tem o que? Está tendo muito assalto aqui nesse lugar Muito roubo O pessoal vem aqui e rouba Ninguém faz nada Cadê as polícias daqui? Cadê as autoridades que não tem aqui? Olha, diz isso aí A população está se questionando Que aqui tem muito assalto E não tem um Alfa 18 Não tem um Alfa 11 Não tem nada Não tem viatura, não tem nada A viatura vem aqui Faz o serviço dela E vai embora Não tem como ficar aqui Aqui precisa de um posto Precisa de alguma coisa aqui As mulheres vão para o posto Atravessar essa pista aí Para ir para o médico Afinal de um carro passar por cima Aqui não tem nada Não tem um posto de saúde Não tem um hospital Não tem nada aqui dentro Atenção, prefeitura de Camarçari Não tem um posto de saúde aqui no Mutirão Catu de Abrantes está mais embaixo Falta tudo Colado na Vila de Abrantes Que aliás, o posto de Vila de Abrantes Está a maior confusão Porque isso aqui fechou lá, né? É, está fechado O posto de Vila de Abrantes Está fechado 24 horas E o povo sai daqui Para ir para Camarçari Ver onde está Camarçari Ver onde está Vila de Abrantes É uma confusão retada O pessoal paga transporte Tudo caro Para ir para Vila de Abrantes Isso é errado Cadê o prefeito Que não faz nada Eita! Com a palavra o prefeito Alinaldo Prefeito de Camarçari Continue em nossa programação LFTV Atravessando as fronteiras Vizinhas Seguros vizinhas Aqui de Lauro de Freitas Para manter você Muito bem informado Continue em nossa programação Transcrição e Legendas por Quintena Coelho